O dinheiro ainda não sobrou na conta da Giovana, mas ela já está de olho nos presentes de Natal. Tem uma olhagem em tênis, camisas, bolsas para minha mãe. O dinheiro ainda não veio. Não veio, a gente está otimista. Nesta loja, o estoque deste ano vai ser bem maior do que o Natal passado. A gente já antecipou as compras de Natal, inclusive a gente já está recebendo mercadoria duas vezes por semana, porque a gente acredita mesmo que a gente vai ter um crescimento em relação ao passado do mínimo de 35%. As compras de Natal devem injetar 53 bilhões e meio de reais na economia do país. O brasileiro planeja comprar entre 4 e 5 presentes e gastar em média 116 reais com cada um. 13% a mais do que desembolsou em 2017. 13 em cada 10 consumidores disseram que vão gastar mais neste fim de ano com os presentes, principalmente com roupas e calçados. E 8 em cada 10 vão pesquisar bastante os preços antes de comprar a lembrancinha. Você tem que vir com paciência, porque você sempre encontra uma loja que está em promoção, que você tem a promoção de leve 3, pague 2. Esse consumidor ainda é um consumidor que tem o orçamento apertado, quer comprar, mas precisa fazer o presente caber no orçamento. A Alcedina já tem a tática dela. Se eu ganhar mais presentes, eu retribuo, gasto mais. Se eu ganhar menos, eu não retribuo, gasto menos.